E aí gente, no vlog de hoje vamos começar por aqui no meu quarto, com esse cabelo rosa, choque, forte, maravilhoso. Por que esse vlog? Porque hoje vocês vão me acompanhar no treino de taiko. Quem viu meus vídeos, lá que eu falei o que eu já fiz relacionado à cultura oriental, eu já falei que eu fiz taiko. Fiz parte de um grupo, fui líder de um grupo, que é o Shinkyo Daiko. Camisetinha do grupo que eu amo muito. Faz mais de um ano que eu não vou treinar, porque eu saí, né, decidi na minha vida que eu quero a dança, saí, saí do taiko, pra focar só na dança. Aí hoje vai ter despedida da minha irmã, que ela vai fazer um intercâmbio fora do país, então hoje vai ser despedida com a galera do taiko, do grupo e tal. Então vou aproveitar a despedida pra dar um treininho, pra ver se eu lembro como é que toca e tal. Então vocês vão acompanhar. Quem gosta de cultura japonesa, gosta de taiko, já procura aí o grupo Shinkyo Daiko nas redes sociais, Instagram, Facebook, que tem muita coisa boa com a sudo pronto. Águinha é importante, né? Deixa eu ver se minha irmã tá pronta. Ela que vai dar o treino. Vai ser difícil? Vai. Xiii. Ai, o quarto é uma bagunça mesmo. Cinco minutos, estamos saindo. Chegamos aqui no clube onde eu toco o taiko, onde tem o taiko. É no clube Gonzaga. Quem quer conhecer o Shinkyo? São Caetano, clube Gonzaga, rua Luiz Lousan, 170. E estamos chegando no salãozinho, onde acontece tudo. Aqui os taikozinhos. Olha. Mano, Shinkyo. Passou a elite, ó. Esse aqui é o grandão. Uma criançada. E aí, Henrique? E aí, Tiago? Tô fazendo um vlog, um vídeo pro YouTube. Que legal. Ele fez um YouTube antes que mim. E agora eu tô fazendo no YouTube. Agora eu tô te gravando. Agora é só a chance de aparecer no YouTube. Vai lá. Antes de começar o treino, ó. As criançadas tudo ficam brincando, correndo. Então, vamos entrar no quartinho onde se guarda tudo, ó. Quartinho dos taikos. Mão de capa aqui. Tem um tamborzinho shime. Gente, daqui a pouco eu falo os nomes. Mas vocês não vão decorar porque é muito nome. Em japonês ainda. E aqui é onde guarda-se tudo, todos os taikos. Todos os tambores. Gente, esse aqui é meu primo. O Jun. Vou começar o treino. Esse é o meu irmão, tá? Ele era líder do Shikyo também. Ele é o Seiyou. E o Seiyou. O que meu irmão mandou fazer, Jun? Fazer uma roda de taikon. Mandou fazer uma roda de taikon. Então, vamos pegar. Acho que eu vou querer tocar nesse aqui, ó. Olha o tamanho da menininha. Yuyo? Você vai tocar nesse aí? Yuyo é monstro. Aí. Alguns minutos depois... Já morri, já. Isso tá longa, Jun. Isso foi só aquecimento. Vocês podem tocar em todas as músicas, tá? Vamos fazer uma maratona agora. Aqui a gente vai tocar várias músicas do Shikyo. Seguida. E quem souber, vai tocando. Então, é tipo um flash mob. Vai tocando, quem sabe. Então, é tipo um flash mob. Tô pingando já e tô fazendo um vlog, ó. Este é o Fernando Oda. Ele é muito bonito. Tá cansado já? Tô. Também. Tô pingando já. Nossa, tá entrando o meu olho. O que eles vão tocar agora? Irodori. Vai, Guga. Esse é o mestre dos chapas. Dá uma falinha, rapidão. E aí? Faz um solo, faz um solo. Vai, vai. Freestyle. Você é monstro. Manda um beijo pra sua namorada. Beijo pra minha namorada. Que o nome dela é? Quando eu arranjar, daí vai servir o vídeo. Mas por enquanto não serve. Tadinho, tá solteiro, gente. Então, ó. Eu vou louco. Falei isso. Oi, Inzo. Que música é agora? Joe. Qual? Joe. Qual que é? Que música é agora? Joe. Joe? Ó, se liga nesse começo que é especial. Que música é agora? Que música é agora? Música Fazer tudo errado, senhor Música Agora é a última música, hein? Achei que sai Essa é a... pra fechar o rolê Música 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 Vamos! Obrigado! Tem que fazer o que? Final do treino. Encapar, guardar e depois a gente vai comer. Boa time! Boa time! Boa time! Aí ó, a gente todo mundo guarda. Tô aqui com Guga, Kodama e Jaque. Vem aqui, é um desafio agora pra vocês. Quero que vocês falem todos os nomes de todos os instrumentos que tem nessa sala. Vai, primeiro. Okedo. Shime, Odaiko, Hayashi. Katsugi. Katsugi. Que mais? Bati, Fuê, Tiapa. Qual o nome daquele metalzinho ali ó? Nem dá pra ver mano. Não lembro o nome. Aê! Toca Taiko há 10 anos e não sabe o nome ainda. Tecan. Vou terminar o vlog do treino com esses três tocadores aqui. Guga, Kodama e Jaque. Então, ok. Ok. Até mais e até o próximo vlog. O que que ele tem que fazer? É, deixar o like e se inscrever no canal aí. Compartilhar. Uh! É isso. É nóis! Tchau.